A CIDADE NO BRASIL 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 E agora o que diz João Plácio, João Plácio de Medeiros, acerca de respostas ao xavô, o xavô disse que era, o xavô xavô lhe vaca magra, não sei porquê, já não vejo como via, já não ando como andava, não posso como podia, nem canto como cantava, eu não gosto, tu não gostas desta ausência do sentido, mas custa virar as costas ao pão para o resto da vida. Vale mais uma sardinha em comida na nossa aldeia do que canja de galinha ou bife sem terra à aldeia. Como agora para aqui do T. António de Fousa, o P. J. António de Mertel, que está cantando conosco, quando se reformou, cheguei ao alto da vida, alegro e sorrindo, chove agora a descida, como a sorri, sorrindo. Peço ao Sr. Padre Brunha que tenha um bom coração para não enfiar a unha nas espessas do salão. Com uma sextilha do vasto aliado, que é, sem dúvida, um dos cantadores mais volumintos no seu cantar, porque é tão simples, tão simples, que se torna tão difícil. Só ele sabia fazer isso. Quando a esposa adoleceu, ele estava a contar com o João Guilherme, que vive em Califórnia, e disse o seguinte. A felicidade já morou na casa onde a gente mora, mas a desgraça chegou, parou, um pouco lá fora, sem bater à porta e entrou. E a felicidade foi sem morrer. Este é lindo. Uma quadra de Jé Borges, um dos grandes cantadores também. Eu já fui forte de madeira em tempos que já lavam, mas se expôs isto de outra maneira que nem circo para carvão. Recordar aqui o nosso amigo Lúper Salvergaria. Isto é, relativamente à terceira em São Miguel, isto é que são maravilhas que nascem do mesmo povo, Se eu brilhar também brilhas, agindo os dois de um nó, para provar que as duas idas, afinal, são uma só. E agora vou fazer aqui uma quadra de um cantador aqui das poteiras, que é cantar aqui há dois anos. Diz-se ao nosso amigo António Silva, o Bolas de Gacioso. O Bolas estava apreciado com os dentes. E então, acho que João Feixe, há quem ia mandar os dentes. E João Feixe, ele disse assim ao Bola. Os seus dentes não têm cor, eu já reparei daqui. Vai ali, há salchissou, há lá uns dentes para ter. Há um jovem cantador, Miquel Enfessoriano, e do mundo, que neste momento está a passar as infissões na vida dele. Teve um grande acidente, já foi transportado para o Porto, onde está uma recuperação de fisioterapia. Graças a Deus vai melhorar-nos esperamos que sim. E eu queria também dizer aqui uma quadra do Tiago Cláudio. É chuva que cai de mancinho e nem sequer mora ao chão. É zaúva que não dá vinho. É estrigo que não dá vinho. E agora eu vou terminar com o cantador mais novo de todos, aqui de São Miguel. Ou seja, pode nascer mais de outras que me digam, mas foi o que nasceu por último. Que é o Alexandre Ponte. E acho que ele está a pensar, vai se começar assim. Diz assim. Digo, tó que nem é meu, se eu te preocupo, sou advertida. Olha que ninguém nasceu sabendo tudo na vida. Com humildade. Dando o passinho a passinho, que tudo me faz lembrar, vou andar devagarinho para a meta poder chegar. É assim que se começa. E eu queria, eu fui muito rápido, porque a noite não é só minha. Eu queria uma vez mais agradecer aqui o meu amigo, o Gelo Ibuíno e o José Conceita de Sousa. Por o mérito que tiveram em trazer os cantores de São Miguel ao papel. Porque o livro sempre fica. Sempre fica e ficará para sempre. A culpa foi daqueles que cantaram em São Miguel durante séculos, mas também da culpa desses dois homens que passaram dias e noites a fazer chamadas, pesquisas, para que essa obra pudesse chegar às vossas casas como eu espero. A encontrar aquela obra com certeza que levará uma grande parte enriquecida da cultura de São Miguel e da cultura das pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Ora, boa noite. O meu sincero e respeitou-se com o movimento, a todos que tiveram a ser agradecidas a te estar dizendo neste evento. A conta da feitura de um livro que publiquei em 2016 sobre a cantoria açoriana, na pesquisa que avisei, contratei que os empreendedores de São Miguel representam cerca de 40% de todos os empreendedores açorianos. Assim, ficará com o livro aprovado que a participação dos Miquelis em 2016 sobre o empreendedor da cantoria é substancial e valiosa. O nome se impunha, que vieram os empreendedores de Sede Anses, no seu livro, o empreendedor da Ilha Terceira, na obra que o meu amigo Lido Inbora, teve um contato de publicar na oportuna atualização do livro do escritor de Sede Anses do Sede Anses, com o mesmo título, que eu tivesse proposto ao meu amigo Lido Inbora, a feitura e a cantoria de um livro dedicado aos empreendedores de Inglésia. A ideia concretizou-se, mas só eu e ele podíamos avaliar a gigantesca tarefa que tivemos de realizar a pesquisa. Pois ele, na Ilha Terceira, e eu no continente, as coisas se tornaram-se muito difíceis. Foi recorrendo a muitos amigos, unindo-nos de telemóveis, e-mails, cartas pelos CTTs e outros contatos, conseguimos pôr de pé esta obra que pode não ser grande monta, mas pelo menos tem virtude que fique resistado para a melhor e futura os nomes e as cantigas dos ilustres e improvisadores miqueirenses. O livro não tem nem queridos que tenha interessões economicistas, mas não somente o objetivo de que a sua execução seja substancial no sentido de uma profusa titulação da biografia das cantigas dos joelhos e improvisadores miqueirenses, para bem da divulgação da cultura popular assuniana, se não conseguimos, pelo menos tentá-los. Falta ainda cedo, no intuito e abranger de todos os improvisadores ao Vídeo de Açores, numa nova coautoria com o meu amigo Vino Borba, já estou preparando a leitura de um livro dedicado aos improvisadores das recentes iniciativas jornadas. Muito obrigado a todos. É a conseilha de Açores, a Lisboa. Obrigado. Boa noite, meus caros amigos, é um prazer estar aqui, é a segunda vez que estou aqui no lançamento de um livro, uma casa cheia e muita gente ligada a mim para o livro. Eu começo por saludar os mesmos ilustres membros da mesa, que fazem parte aqui dela comigo, e a todos os que caram e amam. A elaboração deste livro foi realmente uma experiência interessantíssima. Eu gostava de agradecer ao meu amigo José José Caçosa, que é em Lisboa, contratou também muita gente daqui dos Açores, e São Miguel, para se fazer esta recua. Eu também depois entrei no passo final, a conferir tudo quanto se tinha feito, e tentar que tudo o que se fez saísse com exatudão, não houvesse erros. Muita coisa, um pouco mais, ou muita coisa a aprender mais com este livro, sobre os cantadores, os improvisadores da ilha de São Miguel. Eu gostava de me referir à quadra rimada nos quatro versos, ou seja, o chamado 1, 3, 2, 4, Portanto, para mim, foi uma grande surpresa encontrar a canina de São Miguel Cantadores, nasceram entre 1825 e 1850, e nos anos que cantavam, ainda no século XIX, ou seja, antes, 1900, já cantavam, já rimavam a quadra nos quatro versos, ou seja, o primeiro com o Terceira, o segundo com o Parque. Coisa que na ilha de Terceira só aconteceu em 1924 com o Parque, e isso parece que tem a ver com a passagem do Bravo por aqui, e que levou a essa eleição também. É bom que seja assim, é bom que a gente conheça as nossas origens históricas, e que as ratões de um tipo de saber onde é que as coisas nasceram. Outro facto que me chamou a atenção foi a comédia, em centro de improviso, que era muito desenvolvido aqui em São Miguel, nos anos de 1930 e 1950, por mão de Gervásio Lima e do Dr. Oliveira Sambé, que foram grandes impulsionadores da cantoria aqui em São Miguel. E eu falo em que? Uma comédia de improviso. É tão simples como isso, alguns, se calhar, saberão, mas eu não sabia, mas tinha só uma má ideia, percebi melhor agora nesta informação. Eram os convidados, eram convidados os utilizadores para o madrugado da cantoria, e davam a cada um deles um papel. Um dos meus negros, que eram quatro cantadores, um seria o dono da casa, outro seria o arrendatário, outro era o marido da senhora, e a senhora era a esposa do marido. E então tinham de função fazer com a peça de teatro, cantada de improviso, em cima de palco, na hora, tudo inventado. Isto é uma obra que são os bons, são os bons improvisadores que conseguem fazer. É bom que a gente saiba destas coisas, e que eu tenha conhecimento há muitos anos, e há muitos anos para cá nunca mais se fez nada disso, pelo menos que eu saiba. Mas há tantas vezes em qualquer lado, eu não tenho conhecimento. Era uma boa forma de ver o valor dos nossos utilizadores, que é dar-lhe um papel, e ele ter de o fazer tipo comédia, em cima de um palco e, portanto, rimado. O resto da história era com ele, não era com ele, não era uma verdade mais que por nós. Portanto, somos bons, é que sabem fazer isso. Eu gostava, aqui, de fazer, há aqui uma outra, portanto, chamada de atenção, depois de fazer este livro, foi encontrar algumas famílias com vários elementos ligados ao improviso. As que me chamaram mais a atenção, eu vou referir aqui. A família dos colácidos, como começamos com o colácido velho, de 1844, na Xanamaia, parece que não tem grande parentesco com os colácidos atuais, mas, a minha opinião, se houver umaificação geológica mais profunda, é capaz de ir encontrar essa ligação com os colácidos atuais. E, depois, temos o que João Velasco, que nasceu em 1920, em 1980, e que teve três filhos. O João, que foi o Charrola de São Miguel, dito por muita gente, o Manuel, que cantou mesmo, e o José, que nasceu em 1920, e também cantou mesmo, mas foram três cantadores. E, para além, destes três cantadores, nasceu o meu irmão, chamada Maria Pancelina, que é a mãe do José Velasco, que está nos Estados Unidos na América. Além disso, há uma filha, um João Velasco, conhecida por Ieda Pronto, que também faz as suas camadas. Estamos aqui a falar de uma família, estes Velasco, de cerca, de cerca de nove, de seis pessoas, não seja sempre mais um negócio de velho, porque é muita gente ligada a uma família. O próprio pai do José Velasco, do Arta Ruta, também cantaram. Para exemplificar a qualidade dos vestes dos Velasco, vão referir aqui, a uma viagem, do José Velasco, e do José Velasco, entre a Califórnia e a Costa Leste, depois que teremos os dois cantar, à Califórnia. Viu-me numa viagem de mau tempo, e o avião escutou, e o José Barbosa disse, ao José Velasco que estava ao seu lado, eu vou meditando a sério, tão mal que vamos voando, desvendar este mistério, só Deus sabe quando. O José Velasco estava ao lado e respondeu, de muitas variadas cores, as nuvens parecem lindas, quanto mais por acima fomos, mais gostemos que os vendem. Só são os mestres de improviso que conseguem-nos exigiar assim. Já agora gostava de saber, se tem alguém presente, na família Plácio, aqui no salão. Há alguém? Família Plácio? Anilson. Pronto. Vamos agora à família, nos criado dos avios. Também foi uma família que nos chamou a atenção, e que a investigação levou a encontrar quatro criadas, de menos assim, o Manuel criado do pai, que nasceu em 1828, o Manuel criado do filho, que nasceu em 1928, o Isaac criado, que nasceu em 1935, e é vivo no Guanarrão, na ilha Vitória, na Ilha de Colômbia, o Manuel criado, que nasceu em 1948, e já faleceu. E todos eles, eu vou nas valiadas. Gostava de reconhecer aqui uma quadra, muito falada, na ilha de Cicera, e que dizia ser cantada na Praia Vitória, pelo Xabua Atorú, quando o povo apoiava a cantadeira, quando apoiava Atorú. Diz, disse-se durante muito tempo, que esta quadra foi cantada pelo Xabua Atorú na Praia, com pouca termina, mas não vou vos dizer, e vou perceber porquê. Dizem que o Xabua disse assim, ao pessoal da Praia, que só dá palmas Atorú, levantem-lhe a borda da saia, e deem-lhe três beijos no cu. O Xabua, a abordar sobre este assunto, e cá aqui outros, que não é que é o meu lado, sempre me contou, ter cantado tal quadra, e adiantava que nunca diria, tal coisa em público, porque tinha muito respeito, pelas suas plateias, pelo seu público. Então, agora, e é aqui que eu quero arrematar, nesta investigação para o livro de São Miguel, fui encontrar a quadra, cantada pelo Criado Pai, Atorú, mas de uma forma um pouco diferente, embora o sentido seja o mesmo. E então, é daqui que nasceu esta ideia de dizer que o Xabua teria que cantar esta coisa. Quem a cantou foi o Manuel, criado a pai Atorú, e disse da seguinte forma, um pouco mais moderada, prestem atenção, vejo o povo em altas balas, dando palmas à tru, levantem-lhe banhas, saias, e deem-lhe as palmas no cu. É um pouco diferente. Esta família criada, esta família criada, muito fugida, aqui nos nossos filhos, em São Miguel, tem sofrido várias atribuações ao lado da vida. O pai faleceu em 19... o velho Manuel criado, faleceu em 1951, com 53 anos de idade, deixam de uma grande família para criar, a carne do meu e o filho mais velho, o Manuel. O que ia fazer? 23 anos, devia ser assim que viva. O Manuel mais tarde emigrou para o Unipack, para o Canadá, tanto para onde são o Isai, mais tarde emigrou para o Brito, com o Brito, com o Brito mais um pouco mais acima do Canadá. Como amiga, possível, filho da irmã do Honório, vive há vários anos dentro de estrelas, e emigrou para a cidade do Unipack. Foi quem me ajudou a conflitar esta família. E eu sei que o parte da família criada fez o favor de estar aqui presente para assistir ao lançamento deste livro esta segunda. O que impedia aos elementos da família criada que se levantassem para os que nos conhecerem. Uma salva para o Istra Guerra. Gostaria só de fazer aqui um apelo para que as comissões de festas desta ilha de São Miguel comecem a integrar mais as cantonias nas suas festas como é que já é no seu lugar. Cada um sabe como é que já é no seu lugar, cada um faz da forma melhor no tempo, mas da segurança da Testeira, talvez nas festas de São Miguel comecem a ter mais um pouco de cantonio. Embora se há muitas cantonias também em São Miguel. Em relação a projetos, gostava de deixar, como o meu amigo já conseguiu a Sousa disse, estamos a trabalhar nos empreendedores das outras ilhas, ou seja, fizemos um livro com o empreendedor da Ilha de Estreira, um livro com o empreendedor de São Miguel, há um livro com o empreendedor de Bradiáspora e vai-se a fazer um livro com os cantadores das outras sete ilhas. Não sei quando estará pronto, mas se está a ser pronto. Além disso, há conversas com alguns espectadores que querem fazer as suas biografias. Estamos a ver se isso tudo, vamos trabalhar todos os projetos, além da nossa vida. Obrigado a todos, gostei muito de estar aqui. Um grande abraço. Muito boa noite a todos. Devento de vencer das cantigas do Belo Aurora, não propriamente das cantigas de Improvísio. Eu estou aqui só, simplesmente, para dar a volta a esta corajosa gente, lido o livro e o Sr. José Bustecla, porque tem a coragem de saírem da sua índia para trabalharem com as outras. E isso é um exemplo para nós, Miquel Nenso, nós, Miquel Nenso, devemos estar despertos para isso. E com a nossa empúria, com a nossa falta de trabalho, com a nossa falta de preocupação, deixamos perder muita coisa. Na minha parte, se o possível, porque não tentaremos a lei e a carta de músicas, que, neste momento, estão todas registradas por escrito, música, letra e gravadas. De qualquer maneira, vim aqui para falar dois minutos só, já estou a ultrapassar. Vim aqui para aprender e digo-vos uma coisa, só com estes dois ou três discursos que eu agora acabei de ouvir, aprendi-no. Queria só referir uma coisa que o meu pai me deixou, que se contava das capéras. consta com dois cantadores, um guerreiro que trabalhava na mata de Sousa e Maria, que era um senhor que tinha uma mata muito grande lá para os bravos do Maranhão das Capelas, e um trabalhador de Sousa e Maria veio a integrar o Arana Funião e andou então, para aqueles dias, andava a cantar e a distribuir pensões. Até que chegou, a distribuição das pensões chegou mesmo a mim à casa dele e ele manda a cantiga eis o divino da terra, abre a porta da Silvana, castanho-se encerra a férias desta semana e diz-lhe pega lá nessa esbola e leva ao Sousa e Maria que andas por aí de quarta e hora e ela paga tudinho. Mais uma vez, parabéns aos nossos estudos escritores a este trabalho magnífico. Aqui já não morre, já não desaparece, fica aqui, é um trabalho que fica com a sua marca em leve e parabéns a vós todos, a nós todos, Miquelenses, porque vemos a riqueza da nossa gente, muita dela, muita dela analfabeta, muita dela só com quarta classe e que dão grandes lições aos senhores grandes doutores que eles existem e que não fazem caso deles. Muito obrigado a todos, Bruno. Quero em primeiro lugar cumprimentar os membros da mesa e cumprimentar igualmente todas as pessoas que se deslocaram esta noite às seteiras para ouvir cantigas. Tereza Rita Lopes que é uma conceituada professora da Universidade de Lisboa disse e disse com razão que a cultura é uma produção de ar livre dependente da participação de todos nós. quem implorar esta verdade indesmentível engana-se a si próprio e engana a comunidade dos seus donos cidadãos. Uma cantoria ou um encontro de cantadores é na sua essência um ato cultural que hoje ocorre, por exemplo, aqui sob o teco deste salão de festas vestido santo das festeiras mas que geralmente acontece precisamente ao ar livre debaixo do firmamento no local que Tereza Rita Lopes considera a verdadeira casa da cultura. Quero tudo isto dizer que a cultura não é de todo um monopólio de meia dúzia de sábios ou de uma dúzia de intelectuais. Quero tudo isto ainda dizer que a cultura não é apenas nem sequer predominantemente feita nos institutos e nas academias. De resto, a cultura destina-se pela simplicidade jamais pela complexidade. por isso entre os melhores cantadores figuram naturalmente aqueles que exprimem a sua criatividade inata depois moldada pela desficácia da aprendizagem da maneira mais rápida e mais simples. Nos Açores as nossas categorias e os nossos cantadores e educadores são depositárias são depositários da sabedoria e da tradição populares. Por outras palavras são a expressão cultural de uma comunidade que sente de uma comunidade que pensa e de uma comunidade que se exprime livremente alheia aos grelhões de qualquer espécie. É de todo o oportuno que se registra em livro como hoje se faz esta poesia popular. Caso contrário considerado o caráter e fémuro do ato de cantar perderíamos hoje como perdemos ontem criações poéticas de uma qualidade invulgante. Neste capítulo e na continuidade do amor de Borges Martins desenvolvido para ir a receita relevo agora eu já tive a oportunidade de ressaltar isto noutra ocasião relevo agora dizia eu a atividade de Luís de Borba aqui associado José Fonseca de Sousa enquanto guardião enquanto guardiães da memória dos melhores cantadores e das melhores cantorias nesta tarefa a associação de cantadores e tocadores ao desafio dos professores liderado por José Santos também desempenha um papel fundamental apesar de todos estes esforços sobre a origem das cantorias e da arte dos cantadores persistem ainda hoje e persistiram por muito tempo dúvidas e inclusivamente incertezas muitos reconhecem o princípio da técnica do improviso na habilidade para a rima de um copeiro do primeiro capitão-general D. António de Almada que no terceiro quartel no século XVIII em noites de gala deliciava com quadros de cosas dos novos semi-hibriagados que entretanto pouca valorização lhe concediam porém é de crer que a origem destas cantatas remonta aos antiquíssimos cantares de rumaria continentais que pela cinzeleza convertem a quadra em delicia dos populares claro que aqui nos Açores essa herança traz o frio de alterações fruto da diferente vivência dos humanos parcialmente resultante do diverso caráter da natureza a título de exemplo releve-se o rico mais cadenciado do canto ditado pelo acompanhamento mais doente da viola da terra apesar do tradicional pessimismo das nossas gentes que adivinam todas as crises e todas as tragédias certo certo é que em redor das cantorias nem tudo são preocupações em 1970 há quase 50 anos atrás numa entrevista concedida a Milton Santos do rádio do Ancara o conhecido o reconhecido ferreirinha das dicas disse que em pouco tempo desapareciam as cantorias por falta de cantadores e de tocadores felizmente não aconteceu assim as escolas de música formaram mais e melhores cantadores o apelo da tradição e a promoção da cultura geraram mais e melhores cantadores a tradição prevaleceu e prevalecerá e com ela o respeito pela cultura herdada dos nossos anotaçados com efeito a penetração no meio urbano depois de ter sido predominantemente uma diversão nos rurais a alfabetização dos estudantes por forças dos progressos da educação e a adesão da juventude contra o antigo pedudinho dos mais velhos garanta um futuro promissor para as cantorias bem haja e muito obrigado senhoras e senhores então estamos precisando esta parte e agora vamos para uma parte que é muito importante vamos comer sim vamos brincar graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus